Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A Delegacia de Bolívia de Itapes, em conjunto com a Delegacia de Gravataí, prendeu na quinta-feira, 27 de setembro, um foragido da Justiça. Lindomar Silva Cunha, conhecido como Toco, foi preso após um trabalho de investigação. A Delegacia de Polívia de Itapes, através de relatórios de inteligência, informou a Delegacia de Gravataí sobre os locais onde o procurado havia frequentado. O indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição do judiciário.